Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, para quem tá chegando hoje no canal Vovó Faz Laços, me chamam Aninha Nazário e tem uma página lá no Instagram que se chama Vovó Faz Laços, tá? No vídeo de hoje, pessoal, vamos fazer juntinhos aqui uma tiarinha que eu postei ontem lá no Instagram e as meninas me pediram pra estar trazendo, tá? É a tiarinha Chanel, tá certo? Essa tiarinha linda, bem delicada, ó, tá vendo? Aqui está com a minha tagzinha como detalhe, né? E esse extraz de costura, tá bom? Vou fazer ela completinha com vocês, tá bom? Não passo o vídeo pra não perder nenhum detalhe, tá certo? Espero que vocês gostem, é bem simplesinha de fazer. Aqui não tem nada difícil nessa tiarinha, tá certo? Bem simples. Vamos lá para os materiais? Bom, meninas, para os materiais, a gente vai precisar seguir. Deixa eu me organizar pra sair tudo certinho, tá? É, a fita que eu tô usando aqui, vocês já sabem qual é. É a fita jeans da Sinimbu, tá bom? A fitinha jeans aí que tá fazendo o maior sucesso, não é isso? Essa é a de 5 milímetros, de 22 milímetros, a número 5, tá bom? Essa daqui a gente vai usar ela no lacinho. E a de número 2, a de 10 milímetros, que é a do acabamento. Tá? A gente vai usar pra encapar a nossa tiarinha, tá certo? Vamos lá, vou passar as medidas pra vocês para o laço. Para o laço, esse aqui eu fiz com duas camadas, tá? O chanelzinho só com duas camadas. Num vídeo eu vou acrescentar mais uma camadinha pra ela ficar maiorzinha e ficar diferente dessa. Só que é o mesmo jeito de fazer. Durante o vídeo eu vou explicando pra vocês bem direitinho, tá bom? Bora lá. É, pra essa daqui, ó, quem quiser fazer essa daqui, desse jeito, vai usar um pedaço de 18 centímetros e um de 16, tá bom? Pra esse lacinho aqui, ó, tá certo? Um de 16 e um de 18, pra quem quiser fazer lacinho. E aqui no meio, é, 7 centímetros, do mesmo tamanho de fita, pra fazer o acabamento, tá certo? Então, bora lá. Vamos começar por aqui, ó. É, pra o lacinho, a gente vai usar 7 centímetros, para fazer o acabamentozinho aqui do meio, ó, esse acabamentozinho, 7 centímetros, tá? Para fazer o lacinho chanel, um de 16, tá? Ó, um de 16, uma vez. Um de 18. E vamos usar mais um pedacinho de 20, tá? Perceberam que de um pra o outro tem 2 centímetros de diferença, tá certo? 16, 18 e 20. Esse aqui é pra o laço, tá? Esse aqui, ó, a gente vai montar o lacinho, tá certo? Para a nossa tiarinha, vamos precisar de dois pedacinhos aí, ó, de 3 centímetros aproximadamente. Dois pedacinhos. Que é pra fazer esses acabamentozinho aqui, ó, tá bom? E pra encapar a tiara, dependendo do tamanho da sua tiara aí, ó, aqui precisou de 40 centímetros e meio aproximadamente, tá? A tiarinha que eu trabalho com ela aqui, ó, é aquela de dentinho, certo? Essa é quebrável, tá, gente? Eu fui fazer o teste e ela quebrou. Essa é aquela que quebra, mas tem uma inquebrável que é bem melhor. Ó, essa minha aqui, presta bem atenção, meninas, porque às vezes a altura do laço aqui vai depender muito da sua tiara aí, tá certo? Então, presta atenção nesse detalhe, ó. Aqui, ó, tem 37 centímetros, tá vendo, ó? Ela tem 37 centímetros. Então, às vezes a gente vai colocar o lacinho, ó, se a sua tiver aí 40 centímetros, a altura do lacinho já vai ser um pouco diferente. Então, é bom vocês colocarem na cabeça de vocês, ou de um boneco, de um bebezinho que as suas filhas têm aí, né? Pra tá vendo esse tamanhozinho ideal pra ela colocar o lacinho. No caso aqui, a minha, ó, pra eu aplicar o lacinho aqui, eu deixei... Uma altura aqui, ó, de 8 centímetros e meio. Ó, 8 centímetros e meio e apliquei meu lacinho, tá vendo? Tá certo? Então, tem que prestar atenção. A minha aqui tem 37 centímetros, o arco, tá? Então, deu certo essa altura aí. Geralmente, é aproximadamente, né? 37, 39 centímetros uma tiarinha dessa, tá certo? Vamos começar, meninas, pela tiara, tá bom? Deixa eu tirar esse material daqui. Pra gente ficar com espaço bem amplo e livre, pra gente observar melhor. Só um instantinho aqui, que a linha invisível complica tudo. É, a tiarinha aqui, ó, eu já havia encapado. Que eu tenho as minhas aqui, eu já deixo ela encapadinha com a fita Delphix, tá? Delphix, aí eu uso ela. Também tem outra, também de Adelbrás, você também pode encontrar em loja de material escolar. Eu usava a dela. Aí, consegui essa Delphix, tô usando dela. Mas, Adelbrás também é muito boa. Eu vou deixar um nomezinho aí na, como é que se diz, no vídeo. Na edição do vídeo, eu vou colocar o nome da outra fita que eu usava. Que é muito boa também, mas essa aqui é melhor, tá? Ela tem mais aderência. Então, bora lá. Eu envolvo a capinha, ó, a minha tiarinha, com essa fita aqui. Como essa já tá encapada, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Só um testezinho aqui, tá? Peguei essa tiarinha aqui, ó, muito simples. Tiarinha tá aqui livre, né? Eu coloco aqui, ó, essa é de nove milímetros, tá, meninas? Ela é um pouquinho difícil de encontrar de nove milímetros, mas existe. Vai chegar em alguma livraria ou algum lugar que você vai procurar e vai dizer que não tem a de nove. No caso da Adelbrás. A Adelbrás, quando eu fui procurar, a pessoa não tem esse tamanho nove milímetro. A menor é dez, é doze. Não, existe sim a de nove. É um pouquinho difícil, mas você encontra, tá? Ó. Bom, venho aqui, ó, coloco a fita e vou envolvendo toda a tiara com ela, certo? Pronto. Aí, agora, eu venho aqui, ó, e corto, certo? Minha tiara tá com o forrozinho que eu vou usar. Aí, fica aqui, ó, tá? Deixo ela assim, dou uma fixaçãozinha assim, né, pra colar bem, tá? Não é bom você, quando comprar tiara, passar em todas, não, porque essa fita, às vezes, ó, ela pode querer derreter a cola. A cola que vem nela, né? Essa fita dupla face. Então, é melhor você deixar de dez em dez encapada, dependendo da demanda de vocês. Não vá chegar em casa, comprar trinta tiaras e botar em trinta tiaras a fita, não. Porque se a sua região for uma região quente, ela pode correr o risco de derreter um pouco. Entendeu? Eu já percebi, às vezes, que quando demora em encapar, que eu vou puxar a película, a cola tá um pouco derretida. Ela tá um pouco viscosa demais. Mas, eu acho que é por conta da quentura aqui, que fica no quarto, que é do lado do sol, durante a tarde. Durante a tarde, não, durante a manhã. Então, faço isso, meninas, tá vendo? Fazendo isso, né, vamos encapar. No caso, é essa daqui, tá? Que é a de dentinho, ó. Essa aqui não tinha dentinho, ó. Ah, tem, tem dentinho sim. É porque essa é transparente, mas eu vou preferir fazer nessa daqui. Bora lá. Vamos começar encapando a tiara, né? Não tenho nenhum vídeo aqui no canal ainda ensinando a encapar a tiara. Então, já vamos pegar o ganchinho por essa daqui. Só que essa não vai ser adaptável, né? Essa daqui vai ser pra você aplicar um laço nela, tá? Que é adaptável, tem aquelas coisinhas aqui que a gente coloca o lacinho, né? As fitinhas que a gente coloca. Mas, bora lá. Vamos fazer essa daqui, ó. Aqui eu tô com a fita número dois, certo? E aqui tem aproximadamente 40,5 cm de fita. Eu venho aqui, ó. Pego aqui e marco um centímetro. Marco um centímetro. Tá vendo, meninas? E faço isso aqui. Só pra dar uma marcaçãozinha nos dois lados. Pronto. Fiz isso. Venho aqui agora na tiara. Coloco um pouquinho de cola quente aqui, ó. Certo? Coloco um centímetro. Vai ficar certinho aqui, ó. Tá? Vai ficar na medida bem certinha, ó. De um centímetro. Tá? O que é que eu faço agora? Venho aqui. Ó. Tá vendo? Coloquei, né? Tá certo? Aí, venho aqui agora. Vou colocar uma pitadinha de cola. E colocar aquele pedacinho que a gente cortou. De aproximadamente dois centímetros e meio a três centímetros. Fiz isso. Tá? Ó. Fiz isso. E agora, vou envolver ela aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Tá? O ideal é que isso aqui não sobreponha pra não ficar dando volume no acabamento. O ideal é que fique bem lado a lado. Então, eu vou cortar um pouquinho de nada aqui. Pra não ficar sobrepondo. Não ficar fazendo volume. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. Já vou tirando a película. Certo? Boto um pouquinho de cola aqui. E deixa eu botar um pouquinho de cola aqui também. Pronto. Deixa eu colocar um clipezinho, que eu tô com medo de queimar meus dedos, que essa cola é muito quente. A Ramos e Brito esquenta muito a cola. Outra coisa, meninas. Tô louca pra fazer uma aquisição de uma... De uma pistolazinha daquela que sai pouca quantidade de cola. Essa é muito boa. Ela esquenta bastante. Ela cola super bem, mas ela sai muito líquido. Sai muita cola. Às vezes atrapalha bastante pra um acabamento mais perfeito. Mais preciso, entendeu? Então, eu vou fazer o jeitinho de adquirir uma daquela que a Mari Lopes vende. E quando eu souber que ela tá vendendo lá, eu vou colocar nos meus stories pra vocês ficarem sabendo. Tem que vender esse, né? Adquirir também, tá bom? Pronto. Aí, fiz isso aqui, ó. Tá vendo como ficou aqui, ó? Dessa forma, ó. É pra isso aqui ficar embutido, né? Aí, aqui eu venho de novo. Só uma gotinha de cola. A gente, às vezes, quer que só uma gotinha, só uma gotona. Aí, faz isso, ó. Fazendo isso, ó. Tá vendo como é que fica? Um acabamento bem legal, meninas. Bem... Um acabamento, assim, bem... A gente vê que tá bem feito, né? Aí, eu vou tirando a fita, ó. E vou pressionando... A fita na tiara e passando o dedo... É... Pressionando um pouco, né? Pra aderir bem a fita, ó. Tá? Aí, eu venho aqui... Aí, eu venho por aqui... Pronto. Envolvi toda ela, né? Ó, como eu fui esticando, ela cresceu um pouquinho. Então, aqui eu só preciso de um centímetro pra dobrar, né? Então, eu venho aqui, ó. Um centímetro. Vou cortar justamente essa pontinha aqui. A fita esticou um pouco, né? Aí, ela cresceu um pouquinho, ó. Faz o... Aí, aqui, ó. Nessa partezinha aqui... A gente vai fazer a mesma coisa. Certo? Só que essa daqui vai ser um pouquinho diferente. Tá? Como é que eu coloco uma etiquetazinha aqui pra esconder esse detalhe que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Ó, aqui você vai deixar assim. Você agora vai vir com aqui, ó. Com a cola. E vai colocar primeiro o pedacinho. Certo? Coloca o pedacinho. E vai envolver ele aqui pra trás. Vamos fazer a mesma coisa do outro. Vamos partir só uma pontinha. Pra não ficar... Ó, meninas. Tá vendo, ó? Esse é um pouco... Esse finalzinho aqui vai ser um pouco diferente, ó. Primeiro você vai colocar o pedacinho. Assim, ó. Tá? Aí, vamos envolver... Ele aqui. Certo? E vamos envolver ele aqui. Ó, como saiu muito a cola. Tá? Aí, aqui agora, ó. Mais um pouquinho aqui, né? Já fiz um... Envolvi aqui, ó. E agora, eu vou colar aqui. Tá? Um pouquinho curto, meninas. Mas vai ter etiqueta, né? Deixa eu segurar bem aqui, já que ficou um pouquinho curto. Pra colar bem legal. Então, meninas. Se sobrar aí, essa partezinha de vocês também... Deixa pra cortar quando for... Fazer essa dobrinha aqui. Pra vocês cortarem bem direitinho, tá? Aí, aqui, ó, pessoal. Eu venho colocando a etiqueta. A etiqueta aí da print graf e etiquetas, tá? Da minha amiga aí, Gilmara, ó. Todas seladas, cortadas, tá? Essa daqui tem um centímetro, assim, por dois. É o ideal pra mim. Eu gosto muito desse tamanho. Ó. É a que ficou aparecendo, né? Eu vou vir aqui agora, ó. Vou colocar uma etiqueta para esconder esse acabamento. Tá? Essa etiqueta, meninas, tem que colar bem direitinho. Porque no que a criança vai tirar e puxar da cabeça, ela pode soltar. Então, aqui, ó. Você bota uma colinha legal. Se por um acaso depois você ver que ela ainda ficou umas brechinhas soltando aqui nas laterais... Não tenta passar cola quente, não, tá? Se você tiver aí, ó, até seis mil, você pega ela e nos cantinhos, ó, você levanta e aplica um pouquinho assim... E depois bota um biquinho de pato pressionando. Pra o acabamento não ficar todo manchado de cola. Porque depois se for só uma brechinha pra colar... Porque se ficar um pedacinho levantado, corre o risco de sair, né? De soltar, tá? Então, pra isso não acontecer, você depois dá uma olhada. Se ficou realmente bem... Bem coladinha. Se não, faz isso que eu falei. Pega essa colinha, ó. A pontinha dela como é ótima. Tá? Essa pontinha aqui, ó. E cola os cantinhos que não ficou e pressiona com o biquinho de pato por alguns dez minutinhos. Que o acabamento não ficar um acabamento mal feito. Certo? Tiara ok. Tá bom? E agora a gente vai para o laço. Certo? Deixa eu puxar pra cá. Deixa agora eu dar uma limpadinha aqui rapidinho, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. E agora a gente vai para a tiara. Estou escutando meu interfone tocar. Só que ele agora vai ficar tocando. Depois eu vou ver quem tá... O que é que o porteiro quer. Mas eu acho que é os correios que chegou. Deus queira. Estou esperando as encomendas. Depois eu vou lá ver o que é que o porteiro quer. Primeiro eu vou terminar aqui o vídeo, tá? Pronto. 20, 18 e 16. Tá bom? Marca o meio de todos eles. Sela, não é isso? E vamos começar. Tá? A gente vem aqui, ó. Do lado do meio, a gente passa um pouquinho de cola. Ó. E... Faz isso. Tá? Aqui a mesma coisa. Pouco de cola. E cola. Tá? Fizemos um. O de 20. Vamos pro de 18 agora. Mesmo processo. E vai juntando. Depois a gente vai colar tudo, tá? A cola, meninas, já é no meio da marcação não. É bem próximo à marcação, né? Que é pra ficar o laço bem... Pronto. Colamos os três pedacinhos, tá? E agora, ó. Vamos deixar essa parte pra baixo, tá? Essa emenda, vamos colocar ela pra cima. Vamos vir aqui, ó. No meio agora. E vamos botar a cola. Vamos colocar essa emenda com emenda. Pronto. Tá? E essa também, ó. Essa emenda pra baixo. Pra gente poder esconder de emenda, né, ó. Aqui dá pra ver a marcaçãozinha do meio ainda. Aí, eu venho aqui, ó. E coloco o outro. Camada por camada, né? Se a gente fosse fazer os dois, já ia encerrar aqui, né? Nesses dois. Como tem o terceiro pedacinho, a gente vai colar os três. Se fizer com dois, vai colar só dois. Tão entendendo, né? Pronto. Fez isso aqui. Pega a tiara. Vem aqui, boto oito centímetros. Oito centímetros aqui, ó. E pego o laço, tá? E venho aqui, ó. E centralizo ele aqui no meio. Tá? Deixa eu pegar um pouquinho de bato. Bora segurar ele aqui. Colocar oito centímetros. E faz isso. Tá? E agora, eu vou tirar o biquinho. Vejo se aqui tá, né? Iguais. E vou passar uma colinha. Sem tirar do lugar, tá? Bem pouquinho a cola pra não... Vazar. E segura. Segura. Ó, tá vendo que o acabamento aqui, ó. Mesmo que tivesse aparecendo, a gente vai usar esse pra fazer isso, né? Mas ficou mais legal assim, tá vendo? Aí, o que é que a gente faz? Vamos botar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos colocar na tiara, né? Só um pouquinho, minhas. Tá vendo, né? A mão treme um pouquinho, minhas. Porque eu fico não apertando muito a pistola pra não sair muita cola. Aí, dá uma tremidazinha na mão. Certo? Às vezes parece até que a pessoa tá tremendo. Mas não é nada. É porque a gente aperta o gatilho da máquina da pistola pra não sair muito. A gente aperta com cautela, né? Pronto, ó. Aí, agora você vem arruma. Tá? Ó. Se quiser finalizar, já pode. Mas isso aqui fica feio, né? Então, bora lá. Vem aqui atrás agora, ó. Tá? Vamos ver o meio, né? É isso aqui, né? O meio. No olhômetro, vocês veem o meio aí, né? Passa um pouquinho de cola. Deixa eu ver aqui, eu não quero tirar dessa posição. Passa um pouco de cola. Ó. Vem aqui o meio, né? Ó, tá bem o meio, tá vendo? Certo? Aí, a gente vem aqui agora. Ó, tá vendo, meninas, como vai ficando linda? Vou cortar um pouquinho aqui também. Corta só um pouquinho. Essa fitinha de gincela bem, porque ela gosta de desfiar bastante. Ó. Tá? Bora aqui, eu vou passar mais cola aqui. Deixa eu ver aqui pra não ficar esse visto mal feito. Não precisa, não precisa encharcar isso de cola não, que como essa fita era tipo um viludo, sei lá, ela cola bem direitinho. Então, e aqui, ó, a gente já passa um pouquinho a mais, tá? E faz isso aqui. Tá vendo, meninas? A medida do meio, eu peguei no biômetro, né? Vocês viram, né? Se tiver dificuldade, menção aí diferente, tá? Do jeitinho que vocês acham que tem mais segurança. Ó, como tá linda. Tá bom? Aí, vem aqui agora, né? Vou botar essa outra etiqueta. É melhor colocar duas etiquetas e ficar com acabamento legal. E que você deixar isso aqui aparecendo. Ó, como minha etiqueta é dois por... Dois centímetros, ó. Ficou bem legal aqui, ó. Certo? Pronto. Tiara ok. Tá? Deixa eu ver, tô vendo aqui. Está gravando, porque às vezes para se a gente nem vê. Quando a gente vai olhar, por algum motivo, parou de gravar. Pronto. Aí, aqui agora, ó. Vamos colocar a tag. A tag, tá? Pode ser aí... Vocês podem colocar aí também aqui, ó. Um pingentezinho desse, um estragem de costura desse. Com uma pérolazinha assim, ó, meninas. Fica legal também, ó. Vocês fazem isso aqui, ó. Conjuntinho. Tá? Ó. Aqui, né? Não passei cola aqui, ó. Vem aqui por baixo. Entro com a agulha. Essa linha aqui é a linha invisível, ó. Não é linha de nylon, não. Tá? É uma linha que parece um cabelo. Linha invisível. Tá? Ela não tem marca, não. Acho que ela é importada. Não aparece nome de marca, não. Aí, eu entrei, né? Com a... Com a agulha por aqui, ó. Saiu aqui. A tag, quando vocês vão colocar ela aí, tem que tá de frente pra você, assim, ó. Tá? Vocês colocam logo de frente, ó. Aí, aqui, eu vou voltar... Pra sair por aqui de novo, por onde eu entrei. Deixa eu ver aqui minha posição. Essas coisinhas bem chatinhas de colocar. Ó. Isso aí com a agulha. Ó. Já enganchou aqui. Tá vendo? Isso que eu não gosto de gravar, às vezes, com isso que às vezes perdem muito tempo. Aí, eu vou voltar de novo. Vou voltar por aqui. Ó. Encaixa, voltando por dentro do buraquinho novamente. Eu ainda fico meia... Enrola, dá pra fazer esse serviço. Tá? Já prendi ela aqui, ó. Aí, eu vou fazer isso agora, novamente. Deixa eu ver aqui. A posição aqui não tá muito boa, não, pra fazer do jeito que eu tô pensando, mas bora lá. Aí, agora, eu vou voltar novamente por aqui. Ó. Tá? Tem que ter cuidado pra essa linha no emboloar. Se emboloar, fica horrível o acabamento. Aí, agora, eu já boto o estraz, ó. O estraz também, pra cima, ó. Frente pra mim, ó. Tá vendo? E já vou aplicar ela aqui também. Não dá nem muito espaço, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Então, as três voltas. Pra ele fixar bem. Tudo isso, eu vou botando por esse buraquinho aqui da tag. Agora, acho que eu vou entrar aqui no buraquinho do estraz. Pronto. Entrei no buraquinho do estraz. Aí, agora, eu vou voltar por aqui, pô. Pronto. Ó. Agora, eu vou voltar. Por aqui, ó. Dentro da brechinha da tag, né? Certo? Aí, aqui. Vai fazendo esses movimentos até que você sinta que a tag tá bem coladinha, bem presa, tá? Ó. Aí, eu vou sair de novo por aqui, ó. Tá? E agora, eu vou cortar. Vou cortar. E vou fazer um arrematezinho assim na mão mesmo. Vou dar um nozinho aqui. Tá bom? Tá bom? Meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Leiam a descrição do vídeo. Alguma coisa que eu esqueci, eu deixo aí na legenda. É isso aí, ó. Fiquinha jeans. Agora, arruma aqui. Se quiser botar um laquezinho, coloca. Tá? Ó. Mesma forma. O que você fizer nessa, faz nessa. Só usando os dois pedacinhos. Tá bom? Vou deixar as medidas aí das duas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.